Boa tarde galera do MTB 90, estamos aqui direto dos estúdios da MTB 90 no Morumbi, em São Paulo, onde acontecem as grandes entrevistas até agora, o debate que aconteceu aqui da CBC, também foi aqui junto com o Henrique Avancini, e a gente estava aqui tentando na missão, a comunicação perfeita com o LAR, lá estamos com o Pipo Campagnola e também estamos com o Edu, junto com o Cocuzi Pai, o Luiz Henrique Cocuzi lá, e a gente está aqui tomando uma decisão de fazer gravado mesmo, pela condição técnica que a gente enfrentou essa manhã, uma vez que a gente está fazendo uma vistoria técnica da pista, e uma vistoria que vai logo mais, eu vou trazer a novidade para vocês, dessa razão da gente estar lá no LAR, e também a gente criou uma programaçãozinha aqui para fazer a live de hoje, falar algumas questões técnicas aí, inclusive ficou pronto o nosso VT né Tom, tem um VT de Ouro Preto, que eu vou entrar aqui e comentar em cima dessas imagens, também vai ter dois sorteios bacanas aqui, logo mais que a gente está fazendo, vamos lá Tom, Atenção, Tom vai entrar, Isso aí, imagens né, da nossa equipe se locomovendo para Ouro Preto, está aí a estrutura da faculdade de Ouro Preto, que recebeu muito bem todos os participantes da segunda etapa da Copa Internacional de Mountain Bike Cross Country, imagens de drone captadas pelas equipes de filmagens, olha a neblina que estava, isso é o short track né, trecho do short track feminino, Letícia Cândido saiu na frente, que nem uma bala, e né, a Vivi com o full suspension né, era interessante isso, na busca ali da ultrapassagem na cara olímpica, acabou tomando um tombo, você vê o que bate a hardtail nesse trecho da prova, impressionante, estava muita neblina, e foi muito legal, está aí uma grande vitória da nossa atleta Letícia Cândido, que foi lá representar depois o prêmio Flying Lap, oferecido pelo MTB 90, largada da elite masculino, o pelotão muito forte mesmo, o Avancini né, na tocada de sempre, dominando a prova, o Zé Gabriel perseguiu bem a, 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 o ataque do Avancini, aí vem o trem da Ascense, buscando o Avancini nessa parte de muita trepidação, a full suspension dele engolindo tudo, olha o slow motion, que demais esse detalhe dessa transmissão feita pelo MTB 90, direto de Ouro Preto, na segunda etapa da Copa Internacional, a gente está vendo uns melhores momentos que a gente editou hoje aqui, para passar para vocês, a Avancini ganhando o cross counter, aí o sprint final que deu Zé Gabriel, a gente está ouvindo agora, mais uns, agora são, é, categoria Sense, Copa Sense né, que no caso a MTB 90 mostrou, mas o nosso comprometimento com a prova, era mostrar categorias juniors, e da UCI Junior Series, está aí o Bruno Paim, atleta da PNE, e a gente fez a transmissão dessa etapa, e também da categoria, super elite masculina e feminina, aí show de imagens, muito bonita essas imagens, coro preto de fundo, está aí a colombiana, vencedora no cross counter, o momento que a Bruna teve o problema no pneu, esse post acabou atingindo mais de 100 mil visualizações, no cross counter também deu a Colômbia no feminino, a Marcela, Marcela que conseguiu terminar em segundo, e a Brunerias em terceiro, entrevista com o Rogério, o Cocuzi, estamos lendo aqui os comentários, Gelson de Minis, se for para manter a qualidade, não faz mal ser gravado, é isso aí Gelson, a gente está lá direto, o pessoal já, a gente já teve em comunicação com o Cocuzi lá no lar, estão gravando essas perguntas agora, as entrevistas, mostrando um pouco do lar, desse trabalho fantástico, da família Cocuzi, isso aí, Dinho Oficial, sempre presente, bacana, ótimo documentário, Fábio Capistrano, galera, a mesma galera aqui da live de segunda, que bombou aqui o nosso canal, Túlio Gomes, Ney Evangelista, isso aí, Ney sempre acompanhado, o pessoal presente, aí já é no cross counter, disputa intensa, Avancini e Cocuzi, olha o Cocuzi, dando uma canseira no avanço, na descida, aí está vindo a Letícia Cândido, ao vivo aqui nos estúdios da MTB 90, olha o Avancini passando igual uma flecha, pela líder da categoria feminino, só aí Rafael Gobato, boa tarde, estamos sempre aqui, só aí Dinho Oficial, parabéns aí, obrigado mesmo por prestigiar o canal, e acreditar no nosso sonho, de desenvolver um mountain bike brasileiro melhor, esse momento histórico, épico, Henrique Avancini levando a segunda etapa, a nossa segunda transmissão, foi uma evolução incrível, na parte de transmissão, que a gente conseguiu atingir, e a gente entregou esse belíssimo, melhores momentos, e voltamos aqui para o estúdio, vou ler uns comentários, estamos aqui, Ana Clara, Maria Arantes, Ligia Brito Nasser, fala galera, boa tarde, então é isso aqui, no Face também, estamos com, Cláudio Parlamachuk, online, Jackson Santiago, Arnaldo Farias, Professor Arnaldo, é isso aí, Vander Santana, estamos no YouTube, está rolando sim aqui, está rolando o YouTube, eu estou vendo aqui, Fábio José dos Santos, é isso aí, grande Taturana, Ricardo Xavier, boa tarde, MTB 90, Luiz Fernando Pereira Borges, Gustavo Jorge, Valquíria Creme, Luciano Constantino, a galera do pedal forte, está bombando, Arnaldo Farias, curtindo, o programa de Figueira da Foz, Portugal, Anderson Franco, é isso aí, top, sempre vem conversas, isso aí, olha, do amigo Fernandinho Rosa de Itu, é isso aí, grande Flor, o Flor está aqui, isso aí, estamos curtindo aqui, Murilo Miranda, grande abraço, Anderson Franco, Leonardo Chocolice, Marcel Caparrós, Leonardo Cocholice, falando que é de Goiânia, Everton Silva, por que vocês não falam de Downhill? Falamos sim, a gente teve uma sessão de vídeos antigos de Downhill aqui, mostramos o Riboc Eliminator, esses momentos históricos aí do mountain bike Downhill, inclusive hoje a pergunta do nosso sorteio, o sorteio tem o Downhill envolvido, Jorginho Schwind, Macaé, Rio de Janeiro, Fernando Barbie, salve para São Carlos, galera, está bombando aqui, como sempre, MTB 90 na expectativa, a gente acabou de anunciar que a entrevista do Cocuzi vai ser gravada, para a gente ter uma melhor qualidade, conseguir manter a definição na captação, a gente está com a câmera de 4K lá, então é uma de alta tecnologia, a gente não faz sentido, se a gente não estiver confiante que esse link estaria sustentável, a gente prefere fazer gravado, e a gente preparou uns VTs aqui, a gente preparou umas coisas bacanas para compartilhar com vocês, nessa live, nessa quarta-feira, dia 20, que vai ter logo mais entrevista do Cocuzi, direto do lar, mas gravado, pessoal, a gente pode fazer um sorteio, acho que o bacana, talvez agora, é fazer um sorteio, e aí a gente vai acompanhando a resposta, talvez, na última live, foi bom ter feito ao vivo, esperar a resposta ao vivo, então acho que é uma pergunta, bom, vamos lá, antes da pergunta, tenho que mostrar o nosso pôster autografado, mais um, pôster autografado do Tinker Juarez, essa lenda do mountain bike mundial, que é parceiro do MTB 90, que enviou alguns pôsteres para a gente autografado, para a gente justamente sortear, com quem é fã do canal, e gosta do MTB dos anos 90, vale a pena você ter um, para ter na sua casa enquadrado, uma vez que o Tinker Juarez, foi um dos grandes nomes do MTB, nos anos 90, então vamos lá, essa também é muito fácil, e envolve o Tinker Juarez, quem era dos anos 90, vai acertar na lata, em 1990, Tinker Juarez, competia para a equipe Klein, até então, ele, é como representante único, na categoria elite masculina, qual era a marca, do capacete do Tinker Juarez, em 1990, competindo pela equipe Klein, isso aí pessoal, capacete histórico, os Valdão teve um na época, Dinho Oficial, aqui ó, será um mini documentário, da família do Cocuzi, é sim, a ideia é a gente mostrar também, a pista do Brasileiro, e também passar as informações, do que a gente estava fazendo lá, justamente para conseguir, ter uma noção ideal, da pista do lar, lá de Paralheiros, Dinho Oficial, manda um alô para nós, de Valadares, isso aí, Rafael Gobato, levou o pôster, acertou em Gobato, acertou, olha aqui ó, o Everton falou, Veta, foi quase, Ricardo Tia Vieira, Arai, não, quase, não, aqui ó, como está as duas plataformas, valendo aqui, o Gobato, mandou antes, soletrado corretamente, a palavra Eto, o capacete Eto, e está aqui, Rafael Gobato, ganhou, o pôster, do Tinker, galera, tem mais um pôster, do Tinker, para a gente sortear, que eu vou sortear, depois que a gente, passar, a gente vai entrar, o Absalom, pode, você consegue? A gente está aqui, finalizando, o documentário do Absalom, que está com 15 minutos, quanto? A gente está para lançar, um documentário do Absalom, de 15 minutos, na sexta-feira, no qual ele retrata a carreira, ele retrata, todas as vitórias, e fracassos dele também, uma grande entrevista, feita por Fernando Avalone, direto, de Albsted, na Alemanha, quando eles estiveram lá, com o Absalom, e conseguiu lá, poxa, eu nasci em 89, preciso aprender muito, algumas coisas, Lídia, Brito Nasser, é isso aí, o Gobato curtiu o pôster, quero ver o Gobatão, enquadrar esse pôster aí, e mandar pau aí, Frederico Barbosa, abraço MTB90, para o Madinho, Minas Gerais, aqui, Flávio, vamos lá, o VT está pronto, vamos para o VT, E aí, eu testei MTB90, 14 anos, então, não é muito jovem, um amigo de meus pais, me perguntou, você quer experimentar MTB90? e, eu fiz um loop com ele, e ele disse para o meu pai, ele diz para o meu pai, ele diz para o meu pai, talvez ele possa tentar fazer uma competição, tem uma competição, na semana, na semana, e eu fui para a competição, e, eu fui para a competição, e, eu fui para o meu pai, e, eu fui para o meu pai, em Montenegro, em Montenegro, e, no momento, eu falei, ok, talvez, eu posso ser profissional, se eu continuar assim, e, eu comecei com o Scott Internacional, na Svétela, e, depois, eu fiz o meu primeiro projeto com o Bianchi, em 2001, no ano. teve o debate junto com a CBC e o Avancine aqui na MTB 90 e foi muito bacana a gente já conversar sobre brasileiro, dar uma estruturada no que vai ser um grande campeonato que vai coroar o campeão brasileiro, né? Será que o Cocuzzi leva o bicampeonato? Como é que será que vai ser essa prova? Então, lendo os comentários aqui do Facebook, né? Júlio Júlio Barreto entrou aqui, ó. Giro Air Blast. Não, Julião. Giro Air Blast de 1993, né? No caso, tinha o Hammerhead, que era antes mas o Tinker tava usando o Eto mesmo Marcos Fábio. Entrevistar o Capivara rola? Rola, claro. Lenda do Bike Trial e do Capivara. Bruno Coelho Ricardo Xavier, Luciano Constantino. A galera foi fundo atrás do pôster do Tinker, hein? Adil Filoso. Grande Adil Filoso de São Roque. Figuraça aí do MTB brasileiro e mundial. Fernando Barbie. A galera tá chutando aqui, ó. Fabrício Oliveira Castro e Tabirito na área. Everton Silva. O pessoal não saiba. O Absalão é casado com a Pauline Prevô. Precisamos ver se é casado, mas ele namora ela, sim. Ela tava com ele no dia dessa entrevista que ele deu. E a gente também vai ter uma entrevista com ela em Vale de Sol. Uma vez que a MTB 90 vai tá lá em Vale de Sol, cobrindo a quarta etapa. Quarta etapa da World Cup. Mountain Bike Cross Country. Henrique Avancini vai tá junto com a gente dessa vez. Vai ser muito bacana. Daniel Mendes comentou aqui, parabéns equipe MTB 90. Mais uma cobertura apaixonada do nosso esporte. É isso aí. Aqui a Ligia Brito falando da pista que tá muito legal. Vai jogar. Atenção, vai vir uma foto. Uma foto que Tom Cavalieri vai subir. Aê, vai a foto do Tinker Juarez e Julián Bissalon. Essas lendas do Mountain Bike que tem parceria com a MTB 90, né? Um dia me perguntaram, pô, mas o que os caras fazem pro canal? O Julián Bissalon, ele produz conteúdo pra gente quando a gente encontra ele pelo Skype. Ele também tá nos inserindo no cenário francês do Mountain Bike, até na parte de transmissão e captação de conteúdo. A gente fez já um documentário dele, que é o primeiro trabalho pequeno, que também vai ser traduzido em francês, né? A pedido dele pra gente conseguir migrar um pouco da nossa qualidade de material para a França, né? Eu sei que parece uma loucura querer entrar num cenário do francês do Mountain Bike, mas é parte da estratégia do MTB 90, uma vez que o Web Salon conseguiu fazer esse link, esse elo importante de reconhecimento do nosso trabalho e assim como o Tinker, né? O Tinker já é uma história mais velha, né? A gente tá com ele desde 2015. A gente já correu alguns 12 horas com o Tinker, né? Aqui em São Paulo. E ele também é outra figura que tá sempre motivado a mandar conteúdo, a participar de documentários e quem sabe a gente consiga aí fazer um documentário bacana da época dos anos 90, mais pra frente. E é isso aí, Tom. Essa foto aí que já rodou o Instagram do MTB 90, até cansar, mas que a galera curte e, querendo ou não, são os ídolos da da nação aí, né? Do MTB 90, né? Tinker e a PSALON realmente são pessoas muito importantes do esporte, né? Gustavo Jorge, abração pra vocês. É isso aí, Gustavo Jorge. Estamos aqui com o Daniel Mendes, presente no estúdio do MTB 90. Jean Brito, Brasília ligado. Pô, pessoal, tá todo mundo ligado no MTB 90. Todo mundo aqui esperando o Luiz Henrique Cocuzzi aparecer. Ele vai aparecer logo mais, eu acho que o prazo de o quê? Vai ser... vai entrar umas quatro da tarde? Às quatro da tarde a gente vai pôr esse documentário do... mini documentário, né? Do Lar, Nossa Senhora. E agora a gente pode participar de mais um sorteio pra quem tiver afim de ter um pôster do Tinker Juárez autografado em casa. E... Everton Silva, Vida Longa, MTB. Rodrigo César, Uberlândia, Minas Gerais. Vamos fazer o... fazer mais um sorteio, Tom? Tom Gobato levou o sorteio. André Araújo, manda um abraço pra família Bro Aventuras. Grande, bro, figuraça. Que tava com a gente no lançamento da... do Shimano XTR. Bom, mais um pôster. Do Tinker Juárez. Essa lenda do mountain bike mundial. Tá aqui, ó, assinatura do Tinker Juárez. É isso aí, Tom. Conseguiu ver, pessoal? Fotografado pela lenda. Um pôster desse é muito bacana pra quem curte o mountain bike. Vai usar bastante como decoração da sua oficina ou da sua casa. E lembrando que o Tinker, uma hora ou outra, vai aparecer aqui pessoalmente no canal. Então, vamos lá. A gente pode fazer uma pergunta... Vou elaborar agora aqui, da minha cabeça. Mas eu posso fazer uma pergunta interessante. Talvez dos anos 90 que... Seja... Deixa eu pensar aqui... A gente pode falar de equipamento... Já sei, pessoal. Já sei. Essa também é um pouco atípico. Porque, de novo, o Tinker Juárez sempre foi um atleta de ponta que usou protótipos e equipamentos novos. Mas ele tinha um pedal. Ele tinha um pedal favorito que ele usou durante várias temporadas. Ali no começo dos anos 90. Quando saiu do firma pé e começou a ter o pedal clipe, ele fixou numa marca, fixou num modelo de pedal. Qual era a marca desse pedal? É um pedal clipe de encaixe na transição do firma pé para o pedal clipe. Tinker Juárez era obcecado com uma marca de pedal no qual ele usava... Inclusive, a equipe que ela não deu usava outro pedal e ele usava esse. E que, recentemente, quando eu falei com ele, uma vez eu comentei da história, ele falou que esse pedal eu tive que comprar vários. Porque eu soube que ia sair de linha e eu só conseguia pedalar nele. Que marca era esse pedal? Shimano, André Araújo? Não. Não, não. Ricardo Teixeira. Isso aí, essa suspa é a primeira suspa, o primeiro RockShox, o RS1. Aí, Rafael Gobato de novo. O Rafael Gobato deve estar no Google, aberto. O Júlio Barreto empatou aqui, hein? Júlio Barreto vai levar o pôster do Tinker Juárez. Luciano Constantino Fio junto. E, grande Julheira, você levou. Porque o Gobato não vai ficar com dois pôsteres na casa dele. Já ganhou um. Então, manda no inbox da MTB90 o seu endereço, Julheira, que a gente vai despachar pra você esse pôster do Tinker Juárez autografado. Parabéns, cara. Pedal Luke, é isso mesmo, meu. Grande Julhão. E o Luciano Constantino, né? Luciano Constantino, que também participou de várias provas. Isso aí, galera. A gente agora vai passar o quê? O que tem aí, Tom? Pra gente ir rapidinho passar pra... A gente tem o clipe de Araxá de novo. E eu comento. Pode ser. E eu comento um pouco essas imagens que foi a nossa primeira transmissão da Copa Internacional. E que também é bacana de rever. A gente sempre quando vê essas imagens, a gente pensa como melhorar. E como trazer um canal mais eficiente pra vocês. Lembrando que, ó, o Júlio Barreto tá curtindo aqui que ele levou, né, Julhão? Isso aí, meu. Vocês estarão no Shimano Fast? Everton Silva. Tudo indica que sim. Tudo indica que a MTB90 vai estar no Shimano Fast. Olha lá. O grande hotel. Olha que bonito esse take de drone. Feito pela equipe da MTB90. A gente chegou na quarta-feira nesse evento. E pôde estudar bem como ia fazer a transmissão. Então, olhando pra trás, a gente tava realmente fazendo uma boa transmissão. Mas a gente melhorou muito pra Ouro Preto em termos de cabiação e câmera. E entendendo melhor a dificuldade que é você manter uma transmissão dessa ao vivo pro Brasil inteiro, né? Imagens do grande hotel. Esse é um resort, né? Um dos detalhes da prova é o hotel. Olha ali a piscina de fundo. Tem esse lago onde a prova passa perto do lago. Raiza Goulão. Nossa, anfitriã da MTB90. Grande Raiza. Tá aí a Vivi Faveira e também sempre presente aqui na tela do MTB90. Jean, Brito. Que dia vai ocorrer a próxima etapa da Copa do Mundo? Jean, vai ser... Tom, eu acho que vai ser no dia... Tom, que dia que vocês vão entrar? No dia 9, né? A prova é no dia 9, mas no... 7, 8. E no dia 5 a gente já vai estar produzindo conteúdo. Quinta-feira, dia 5 de julho, MTB90 direto de Vale do Sol. Produzindo conteúdo da Copa do Mundo de Cross Country. Tá aí outras imagens de Araxá. Outro trecho duro da pista. Essas são as outras categorias, né? Que correram. São treinamentos também, ó. Atleta do Lar. Buscad Scott. Aí Pedro Hilo. Atleta que ficou em segundo lugar na Maratona Raveli agora no Canastra. Desafio Canastra Rides, a molecada do lar. É isso que a gente busca ver hoje, pessoal. Logo mais, mini documentário do Henrique... Luiz Henrique Cocuzi. Direto de Parelheiros, São Paulo. Mais detalhes da pista de Araxá. Tanto Araxá quanto Ouro Preto tem essa areia escura, né? Esse barro, vamos dizer assim. Que proporciona aí muita tração, né? É um barro que gruda mesmo no pneu, né? Ele tem essa característica. Eu acredito que ali o Avancini pode ter coisa de Thunderbird. Ou se o cara tá usando o Continental, ele consegue de Race King fazer a prova. Tanto na frente e atrás. É isso aí, Everton. É rodada dupla, assim, de DH. A gente vai dar uma passadinha no DH. O Fernando Avalani já disse que tá em contato com o pessoal que ele conhece de umas equipes de Downhill. Pra gente poder ter acesso também a essas equipes e tal. E trazer um pouco do Downhill pra vocês. Só que, ó. Ricardo Teixeira falou que participou do Iron Biker com uma Calóia Usaka e uma suspensão como esta. É isso aí. RockShox RS1. 1990 é o amortecedor. Então tivemos de sorteio. O Júlio Barreto ganhou junto com o Gobato, o pôr-seiro do Tinker, né? Dois figuras que eu conheço pessoalmente e pedalei muito junto. E bacana pela audiência. Tá aqui o Gobato sugerindo uma pauta pra gente. Olha o drop do Dona Beija passando. Agora vindo o Lucas Kaufman. Essa imagem em slow motion. Olha, Scalpel. SE, Tim dele. A todo vapor. Essa cor de terra vermelha, né? Clássica. Clássica de Araxá. Aí o Pedro Hilo vindo na tocada. Com a bicicleta open, né? O quadro open. Tá aí a Chloe. Chloe e a Raiza Gulão travaram uma grande disputa. Aqui vindo umas perguntas do YouTube, né, Edinho Oficial. Comenta aí pra nós o que aconteceu com todos que estão ganhando andar de full. É, realmente. Tem que andar de full pra esse tipo de prova, né? Ali você viu em Ouro Preto, naquela descida de pedra, o quanto tava demandando dos braços ali do Avancine. E a full, ela vai lendo o terreno, né? E, por incrível que pareça, ela, hoje em dia, consegue ter essa leitura muito boa dos small bumps. E consegue manter a bicicleta funcionando, né? Eu sei que quem tá acostumado com hardtail, é muito difícil você parar, né? Deixar a hardtail de lado. Porque sempre você confia nela. Que na hora que você precisar dar o ataque, a hardtail vai te impulsionar melhor. Mas, no geral, acho que a suspension segura muito mais, né? O impacto, ela... Você consegue terminar mais inteiro uma prova, né? Ednei Christian, parabéns pela cobertura maravilhosa. Obrigado. Isso aí, Ednei. André Oliveira, por que é difícil entrar em contato com vocês? Como assim, André? Tamo lendo o seu comentário aqui, cara. Manda no inbox. A gente tá aí, bem atarefado aí, nessa semana aí, com a entrevista do Cocuzi, as vistorias técnicas que estão sendo feitas, nas pistas que a gente vai transmitir, as próximas transmissões. Tá aí a Clou levando uma figura, essa atleta. Ela teve... Vira e mexe, manda o WhatsApp pra gente, manda o... No Insta também, ela faz um comentário. O outro da nossa transmissão, o sprint do Avancini Cocuzi, né? Olha que cena histórica. Lembrando que tudo isso foi ao vivo. A audiência é estrondosa, com 2.600 pessoas simultaneamente, só no YouTube. E esse é o sucesso da MTB90, onde a gente buscou encontrar esse equilíbrio de conseguir entregar uma transmissão boa, confiável, e que com muita tecnologia envolvida, e a pessoal que colabora aqui com o canal, tá de parabéns. Esse canal não sou eu que faço sozinho. São várias pessoas. São pessoas que amam mountain bike, conhecedores que têm muito tempo de esporte. E é por isso que a gente conseguiu levantar com a força que teve o projeto e ir contando com os parceiros que apoiam o canal e os parceiros futuros também, né? Então acho que a questão mais importante do projeto até agora tá justamente nessa maturação de um espaço desse de TV que fala de bike e que a gente fica comentando sobre as competições, os setups, os ajustes a serem feitos antes de competição, dieta. A gente já teve entrevista com muitas pessoas bacanas aqui e a gente vai chamar agora. A gente consegue pôr uma entrevista, Tom? Você consegue? Só um trechinho, assim. A gente vai ver se a gente consegue inserir um trecho aqui de uma entrevista bacana de algum ícone do mountain bike que passou por aqui. Ele vai entrar, o grande Tom Cavalieri. Continuando, lendo pergunta aqui, ó. Fernando Stivali Regada, MTB é mais interessante do que a Copa do Mundo. Isso aí, cara. Se tá tendo algum jogo agora, que pena, porque MTB 90 tá com quase 70 pessoas ao vivo aqui acompanhando a gente simultaneamente. E traçando aí. Hoje é um MTB live, né? Ia ser um MTB entrevista especial ao vivo, mas a gente optou em fazer a gravação completa de um mini documentário pra ter mais qualidade. E lá no lar, realmente, tava muita gente, a criançada toda correndo. E isso que a gente vai mostrar de uma maneira mais profissional. vamos lendo aqui. Minas é assim, a maioria de terreno. Isso aí, Dinho, realmente, o suspense em Minas Gerais é praxe, né? Wallace, manda um alô para o Wallace da equipe Bici Pará, de Ponte Nova. O que podemos esperar da quarta etapa da World Cup de cross-country na Itália, Dinho Oficial? Boa pergunta, Dinho. A gente tem umas fotos. Tom, você tem foto na mão da Copa do Mundo? Você tem as do Cocuse, né? Eu acho que você pode entrar com essas fotos do Cocuse na Copa do Mundo e a gente vai passando um pouco até do evento da Copa do Mundo. Mas a quarta etapa vai, sem dúvida, ser interessante pela disputa do Van Der Poel e do Nino Schurter, né? Uma vez que hoje o Short Track está aí, a grande fera, Luiz Henrique Cocuse, a top campeão brasileira de cross-country, que representa o Brasil nas provas internacionais levando a nossa bandeira. Então, tem a disputa do Van Der Poel. O Short Track dá uma pontuação razoável ao ponto de influenciar a liderança do campeonato. Então, você vê que o Nino andou bem nos Short Tracks, mas o Van Der Poel sempre largou com a camisa de líder, né? Ou até o Sam Gaze. Então, no fim, agora, finalmente, o Nino vai largar com a camisa de líder a fim de manter ela. Mas, querendo ou não, a gente está falando de uma etapa que tem um pouco da característica do Avancini, né? Vale de Sol, uma pista íngreme, mas, porém, com terreno seco, com loose terrain e o Avancini tem chance de emplacar um top five. Quem sabe a gente vai ver o nosso Ayrton no pódio dessa vez. Ele bateu na trave. Nunca imaginei que a gente ia estar comentando que um brasileiro ia chegar em sexto lugar numa etapa da World Cup e o Avancini chegou. Ou seja, ele está em uma posição de subir no pódio e levar a bandeira do Brasil para frente. E também tem aquela famosa brincadeira que a gente fez no debate que quem sabe um dia o Avancini não é campeão mundial. Está perto. Não vai ser só um. Não está longe, não. O mountain bike é uma competição complexa. De repente, o Avancini leva esse título de mundial. Imagina só o que não ia transformar o mountain bike brasileiro em ter o avanço com a camisa de campeão mundial. Isso aí. Puto, o Bro é bacana. Tom, a entrevista do Bro foi uma das melhores que teve porque ele veio à noite com os irmãos e contou a história dele de um jeito que ninguém nunca viu porque o cara estava cansado. E aí, à noite, ele sentou e resolveu contar as histórias figuraça do Bro que o Tom vai colocar aí um trecho. Qualquer trecho serve da entrevista porque o cara é um figura e grande Bro. É isso aí. Tá bom, vamos lá. A gente vai assistir agora esse VTzinho da entrevista do Bro Tela Cheia. Isso aí. Pode matar o ser humano. Pulei seis Matabu. Brutão. Dava até torto. Na hora que foi no sétimo, a roda traseira bateu. Aí escuteu o barulho, né? Barulho de pneu. Falei, ah, beleza. Olha a minha inocência. Já peguei a câmera que estava acoplada no canote da bike, tirei, vou trocar e vazar. Não acolher a roda. Nossa, a roda tinha acabado, velho. Quem viu no vídeo ali, assim, os raios ficaram desbeiçados, assim, a roda partiu e virou, só ficou dois terços da roda. Um terço dela acabou. Aí, voltei para a prova a pé. O motoqueiro veio, não, vou te levar para a chegada. Eu falei, não, eu vou fazer a prova a pé, velho, me aprender nas adversidades que evoluímos, velho. Aí, depois disso, nunca mais pulei Matabu. É claro, tem gente que vai falar que eu sou fingidor, na hora que eu vejo Matabu e passo do lado, mas não é isso. Aprendi com aquilo. E aí, eu comecei a carregar a bike aqui. Um quilômetro, beleza. Aí, comecei a carregar ela aqui. Mais um quilômetro, falei, esse treino vai dar certo. Aí, comecei, peguei ela aqui no quadro e aqui na suspensão, carregando aqui. Aí, fui levando. Falei, assim, tá bom. Aí, eu andei uns dois quilômetros assim, falei, não tem jeito, cara. Esse jeito não vai dar para me completar. Faltava mais 30, né? Aí, eu peguei, passei a visão num curral maluco, tinha uma corda lá, até peço desculpa para o fazendeiro maluco que eu peguei a corda dele sem falar nada, não vi ninguém. Vi uma corda, pensei, câmera de ar, reserva, amarrei a alça maluca aqui, uma câmera de ar, do outro lado de cá, amarrei a corda maluca, amarrei nos dois pedaços do quadro, fiz a mochila maluca, falei, pronto. Mochila de 9 quilos, meu filho. Quem não leva? Comecei a carregar a bike, aí começou a passar atletas por mim. Um monte de atleta parava a bike, e queria me dar a roda, para mim continuar. Ô bro, vai eu ser mais bruto que eu, vou te dar a roda. Poxa, não quero não, vou continuar. Por favor, aceita a minha roda. Então, isso aí foi só me inspirando. Outras pessoas passavam do meu lado empurrando, descia da bike, começava a empurrar do meu lado, na reta, só para conversar comigo ali um minuto, depois continuar a prova dele. Então, aquilo ali foi ganhando força, foi ganhando raça, não fui fingindo. E aí eu cheguei na linha de chegada, estava todo mundo lá, tinha faixinha, ninguém quer ser feio, bruto demais, sem fingimento. O cara da prova, o Marconi, que é o organizador lá, ele, assim, viu a diversidade, ficou sabendo, levou um açaí para mim lá no meio do percurso. Na hora que eu estava totalmente aniquilado, ele chegou com um açaí maluco lá para mim, de um quilo ainda, uma potão maluca. E aí na chegada tinha faixinha me esperando, menino gritando, chorando, e aquilo foi muito emocionante, porque eu podia ter fingido, podia ter desistido, podia ter voltado na moto, mas na chegada, três atletas chegaram para mim e falaram que não desistiram da prova, porque me viram na diversidade e pensaram, pô, já passei o bro, o bro está vindo lá atrás, com a bike na mochila, e eu estou aqui, vou fingir, porque meu pneu furou? O cara voltou para a prova. O Daniel Zoya, que ganhou a prova, atleta de elite, ele estava no ponto de apoio, do quilômetro 38, eu acho, não lembro direito, e o motoqueiro chegou e o Daniel Zoya estava parado, mas ele falou, o que foi? Ele falou assim, não vou mais não, estou aniquilado, muito calor, ele falou, não, cara, faço não, o bro vem lá atrás, com a bike na mochila, assim, nas costas amarrada, que quebrou a roda dele, vai continuar, está vindo na raça, o Daniel continuou a prova, ganhou, depois veio me agradecer, um atleta de elite, falou, o bro, só não fingir hoje por sua causa, um outro menino, com a corrente arrebentada, também chegou, faltando 5 quilômetros, mas chegou, ele falou, bro, eu ia montar na moto, o motoqueiro falou que você estava vindo lá atrás, falei, vou continuar, então, eu inspirei outros ali, para não fingirem, para mim, já valeu a pena. Legal, e pegando esse gancho aí, da inspiração, você é inspiração para muitos atletas? representação muito expressiva da Olimpíada no Brasil, eu acho que eu em vida não vou ter mais essa oportunidade, e foi mais um motivo, porque, olha para você ver, quantas pessoas, na época que eu falei que eu ia, tinha sido convidado para, para conduzir a tocha olímpica, muita gente me discriminou, nas mensagens, eu digo, bro, não faz isso não, boicota, cara, olha o Brasil do jeito que está, isso é um absurdo, eles investirem tanto dinheiro na Olimpíada, sendo que tem outras prioridades, eu concordo com isso também, porque eu acho que a gente tem, saúde, educação, segurança pública, tudo isso está aquém, do que o Brasil merece, eu inclusive, tenho muito, reconhecimento disso, quando eu viajo para fora do Brasil, até gente de outros países, falam isso comigo, o Brasil é muito bonito, muito lindo, muito rico, existe até a frase, né, de antigamente, que é o mineiro, ele fala o why, você sabe por quê? Ninguém sabe, cara, eu vou falar hoje aqui, em rede nacional, o why significa por quê? O why de mineiro, quando os ingleses chegavam lá, para explorar Minas Gerais, chegavam na casa das pessoas, falavam, why? So rich and so poor, por quê? Vocês são tão ricos, e tão pobres, esse why vem de muito tempo, então, eu acho que o Brasil é um país muito rico, mas realmente é muito pobre, mas nós vamos achar a evolução ainda, e eu, igual falei no vídeo, eu acredito, piamente no esporte, como transformador da sociedade, então, eu acho que, eu não vou perder minhas forças, para investir no esporte, quando eu puder, porque a tocha olímpica, foi para que aquela chama, literalmente, acendesse, nas pessoas, essa vontade, no coração, de, de, propagar o esporte, para ver se a gente consegue evoluir o nosso país, e eu, fazer aquele vídeo com a tocha olímpica, foi um grande maluquice que eu fiz, porque na hora que você entra no ônibus maluco lá, para ser condutor da tocha, eles põem uma roupa branca, não sei, da, da, da Olimpíada, e você não pode levar nada, celular, nada, só que eu dei o do João Kleber, coloquei o celular dentro da cueca, falei, eu não vou perder a oportunidade, meu filho, vou fazer esse vídeo maluco, de qualquer maneira, e aí, na hora que eu cheguei, que eu estava conduzindo a tocha, falei, é agora, meu filho, e o cara, o segurança da Olimpíada, vem do seu lado, correndo junto, aí eu arranquei o celular, o cara, não faz isso, tem até ele falando no vídeo, não pode fazer isso, eu já tinha começado o vídeo, o vídeo, confiou em mim, é meu irmão, né, eu peguei a fita maluca, olhei, ali, eu falei, nossa, o trem estava todo assado, se você não faz ideia, o trem assadura maluca mesmo, arrancou a pele, já estava dando para ver a carne viva lá dentro, e era na região íntima, e aí eu falei, a solução é essa, você não vai acreditar no que eu fiz não, peguei a fita maluca que a gente usava para a coisa, falei, vou pregar essa fita maluca aqui, nas duas bandas, nunca mais sai, nunca mais sai, vai poder pedalar, tudo aquilo que ele, estava tendo o desconforto, beleza, preguei a fita, meu filho, bem pregadinha, primeiro eu passei nesse umedecido, que a gente leva também, nesse umedecido, esse de criança, passei bem passado, ficou um papel de parede, isso, porque treino lisinho mesmo, aí eu peguei a fita maluca e preguei, mas preguei bonito, você pensa bem, você pensa bem, a banda aberta, eu fui lá, colar, assim, colado mesmo, aí, ó, meu irmão saiu, mas só o serão, voltamos aqui, esse Brom é um figura, pessoal, o cara é mitológico, do mountain bike, estamos morrendo até agora, aqui com as histórias dele, e essa foi um pouco da entrevista dele, quem quiser ver no canal, por favor, vai no nosso playlist de entrevistas, tem uma variedade de personagens, que passaram aqui na MTB 90, que contaram um pouco da sua trajetória, da sua história do esporte, a gente voltando aqui a ler os comentários, Nayara Monteiro assistindo a gente, Valkyria Creme, a Vancini bateu na trave, mas no ranking mundial está em quarto no momento, é, eu acho que pelo que eu lembro, estava em terceiro, né, e não dá, Oliveira Castro, é isso aí, ó o Luciano Constantino pirando na história do Bro, então a gente volta aqui, para os estúdios, para conversar mais um pouco com vocês, nesse dia que a gente está preparando aí uma live, com uma entrevista, no fim, não rolou a live, mas vai ser uma entrevista, um mini documentário, com o Henrique, Luiz Henrique Cocuzzi, direto do lar, e uma das razões que a gente está no lar, com o Pipo Campagnola, com a nossa equipe, é porque a gente está fazendo uma avaliação, das condições técnicas, para transmitir, o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, ao vivo na MTB 90, isso é uma parceria entre, os patrocinadores do evento, a CBC e a MTB 90, a fim de desenvolver, o mountain bike profissional brasileiro, ainda mais no âmbito, do campeonato nacional, então a gente está lá agora, nesse exato momento, também estudando, as capacidades técnicas, da pista, para fazer a transmissão, a gente alinhou isso, com o Vasconcelos, e com o próprio Cocuzzi, e o Avancini, também participou aqui, de umas opiniões, naquele dia do debate, de como a pista, tem que hoje ser feita, e montada, para atender, as necessidades, de uma transmissão, e a demanda, de patrocinadores, de atletas, e tudo, então a gente tem, aqui ó, Romulo Orquiza, grandes entrevistas, é isso aí Romulo, dá um pulo no playlist, lá do canal, que é muito, muito bacana, e quem seguir mesmo o canal, e for atrás, dessas entrevistas, vai ver que, a gente vai, a gente vai passando, por um pouco da história, do mountain bike, em geral no Brasil, desde a Renata Fosoni, Eduardo Ramires, a gente teve, Gustavo Jorge, a gente teve atletas épicos, ali do começo da época, dos anos 90, que vieram para o, até hoje, vamos dizer assim, vieram para o futuro, trazer esse passado, aqui para a MTB 90, e compartilhar com todo mundo, e também outras pessoas, uma que está separada, tem um trecho da Vivi, tem outra entrevista bacana, da Vivi Faveiri, que veio aqui, na MTB 90, com toda a sua carreira, ela que não é do, não era do segmento da bike, parece que ela começou a pedalar, acho que em 2011, e ela construiu um nome, bicampeia brasileira, na modalidade maratona, está em busca da vaga olímpica, na categoria feminino, e vira e mexe, está aqui no canal, prestigiando a gente, vamos lá, vamos assistir um pouquinho mais, foquei, só pensava nisso, porque, eu estava, antes, tão, tão precisando, de um, algo que me motivasse na vida, quando a bike entrou, ela fez tanto sentido, que também foi muito fácil, ter disciplina e foco, então, em seis meses, eu consegui realmente, estar pronta para a Brasil Ride, fui, fiz em 2012, minha primeira participação, eu fiquei tão cansada, que em um ano, eu não me recuperei, foi tão difícil para mim, tão exaustivo, que no ano seguinte, eu falei, eu quero ir para a Brasil Ride, mas eu não tenho condições de competir, aí eu me voluntariei, eu falei, peraí, eles têm uma equipe de mídia lá, vou me candidatar, e fui como profissional, tirei férias do, das consultorias que eu estava fazendo, e fui trabalhar nas minhas férias, como voluntária da Brasil Ride, assistir a prova, assistir a prova, e foi uma das coisas mais legais, que eu já fiz, porque eu pude ver os atletas, os ganhadores, aquele top 10, homens e mulheres, de perto, porque todo dia, uma das minhas funções, era entrevistá-los, então, eu vi o sofrimento deles, eu vi que quando eles cruzavam a linha de chegada, eles sofriam tanto, quanto eu tinha sofrido no ano anterior, era que era ritmo diferente, eram objetivos diferentes, era outra pegada, mas assim, eles são seres humanos, e isso foi muito interessante para mim, aquilo mexeu comigo de um jeito, que me deu um clique, assim, no ano seguinte, eu fiz uma parceria, também em dupla mista, e fui de novo para a Brasil Ride, e aí, quando acabou essa outra Brasil Ride, eu percebi, cara, eu não quero mais voltar aqui para brincar, eu quero voltar aqui para ir bem, eu quero competir a Brasil Ride, então, foi um processo, então, aí, quando chegou 2015, que eu estava indo super bem, muito bem, em boa forma, campeã brasileira, aí, a oportunidade de fazer com a Ride, eu caio com uma luva, sim, deixa eu só fazer um, então, ela fez o, teve o prazer, acho de, posso chamar, falar assim, né, de competir com a Raiza Gulão, que hoje, é nossa atleta, de mountain bike cross country, referência, top 10, aí, do ranking mundial da UCI, fez um segundo lugar, no final de semana, quem quiser, pode acompanhar, uma entrevista que foi feita, aí, está no nosso canal, é, vamos falar um pouquinho, dessa parceria, vai preparando as fotos, para ela também, que daqui a pouco, a gente vai, vai chegar nisso aí, tem um vídeo também, deixa os dois no jeito, é que a gente já vai, explorar isso aí com ela, conta um pouquinho, dessa experiência, né, da nova geração da Raiza, extremamente, é, competente, atleta de altíssimo nível, cross country, na veia, fazer essa parceria com você, com uma cabeça, você acha que essa, é, essa junção aí, da, da sua experiência de vida, e mais idade, com a, a ousadia, explosão dela, e profissionalismo, que ela tem em cima da bike, foi, foi legal essa, essa junção, foi muito legal, o resultado foi bom, o resultado foi ótimo, é, mas o resultado só aconteceu, porque a gente se deu muito bem, a parceria, fluiu, sim, e foi isso que levou a gente, a extrair o máximo, que as duas tinham para oferecer, então, primeiro de tudo, a gente se conheceu, e era exatamente isso, eu, mais velha, aprendiz de bike, mas com muito mais experiência de vida, ela, já muito mais profissionalizada, profissional na bicicleta, com menos experiência de vida, então, as duas se abriram, para o que uma tinha que somar, para a outra, e a gente foi para a Chapada Diamantina, na época era lá, sim, com essa, com essa mentalidade. É isso aí pessoal, voltamos aqui do estúdio da MTB 90, mais um trechinho aí, de uma entrevista bacana, que a gente separou para vocês, da Vivi Faveri, que essa atleta aí, bicampeã brasileira de maratona, fez, inclusive contando como foi, essa evolução dela, no segmento de maratona, nas ultramaratonas, no Brasil Ride, no qual acho que ela ganhou, já com a Raiz Agulão, e a Vivi, grande figura aí, parceira aí do canal, está em busca aí, dos pontos dela, ela e o Team Manager, da equipe Cannondale Racing Brasil, Lores Verona, grande Lores, abraço para você, pessoal, mais um sorteio, uma vez que a gente está aqui, ao vivo com vocês, e a audiência está boa, está todo mundo esperando, chegar aí, a entrevista do Cocuzi, direto do lar, a gente está editando, respondendo a pergunta aqui, do, Everton Silva, vocês vão transmitir o Campeonato Brasileiro de Cross Country? Everton, sim, mas estamos agora lá, fazendo a vistoria técnica, para a gente entender a complexidade, da prova e da transmissão, mas a princípio, o objetivo da MTB 90, dos patrocinadores do evento, e da CBC, é transmitir ao vivo, dois dias do Campeonato Brasileiro, no sábado, e no domingo, e também nas cestas, os bastidores, como a gente fez em Araxá e Uro Preto, de novo, a gente está muito focado no Cross Country, o canal está dedicado e crescendo na modalidade, então a gente está feliz aí, com essa oportunidade incrível, de transmitir o Campeonato Brasileiro de Cross Country, direto para vocês aí, amantes do mountain bike, assim como a gente do MTB 90, e o Guga Galáctico Gustavo, fala aqui, top galera, o bro é top da galáxia, abraço a todos no MTB 90, precisamos aqui, André Oliveira, vocês precisam entrevistar, o seu Eudóxio Olímpio, pai de Carlos e Kelly Olímpio, e Karen Olímpio, família do MTB Show, poxa, bacana hein, eu sabia que a Karen estava despontando, mas ela tem então um irmão e uma irmã, também participando aqui, Felipe Schmidt Barbieri, direto da Flórida, acompanhando a gente do MTB 90, grande Felipe, saudades da corrida aí, do Gone Riding, esse campeonato fantástico da Flórida, no qual eu já participei de algumas etapas em Ocala, em Quiet Waters, em Rialéa, e também no Dyer Park, eu tive presente lá, e cara, parabéns pelo seu trabalho, eu vi que você está, agora, de manager de uma atleta americana, que está competindo na World Cup, e muito bacana, Filippo, pô, vamos marcar aquele Skype, para você aparecer aqui no canal, ou quando você estiver no Brasil, é só avisar, que a gente está aqui, aberto para você, que é um figura, do MTB Cross Counter da Flórida, no qual eu de novo gosto muito do campeonato da Flórida, e para isso eu vou fazer mais um sorteio, uma vez que a gente está segurando aqui a live com vocês que gostam do canal, e esse é o sorteio, e esse é o sorteio, camisa da Specialized, MTB 90, nossos parceiros do Specialized, a gente tem essas camisas disponíveis, tem uma grade razoável, então você passa o tamanho que, o vencedor passa o seu tamanho que tem, small, medium, large, inclusive feita na North Carolina, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, camisa gringa da MTB 90, e a gente vai fazer uma pergunta, pergunta simples, e direta, em qual cidade aconteceu o campeonato mundial, de 1990? Isso aí Felipe, vamos lá, em qual cidade aconteceu o campeonato mundial, de 1990? Cidade histórica, nos Estados Unidos, que tem um museu animal de bike, inclusive a faixa do campeonato mundial, fica nesse museu, a linha de chegada assim, tamanho P, a Denilson é, tem que ganhar cara, pergunta aí meu, Filippo Schmitz Barbieri, isso aí, obrigado, vamos sim, Wilson Neves, não Wilson, quase, atenção, pô galera, MTB 90, essa camisa animal, aqui ó, não, Cláudio Pereira dos Santos, não, Estado não é a cidade, cara, cidade do campeonato mundial, de 1990, boa, conseguiu, tá lá, Wilson Neves, foi no Google Wilson, conseguiu hein, conseguiu, grande, Wilson Neves, levou, a cidade foi Durango, no Colorado, e o Renan Bender, na sequência aqui, e o Gerson Jesus, também mandaram, mas eu tenho que ser, franco, que a vitória ficou com o Wilson Neves, eu tenho mais uma camiseta, para sortear, e a gente vai, ter bastante coisa aí, para sortear, no longo do, programa de hoje, nos outros programas, muito legal, estou feliz por você, Wilson, essa camisa da MTB90, esse projeto pioneiro, de transmissão, de cross country, no Brasil, a gente também está com planos, de transmitir uma etapa, de downhill, mas está muito no começo, eu acho que tudo é uma questão, dos alinhamentos comerciais, estratégia com a federação, e as confederações, mas a notícia, é que o campeonato brasileiro, está aí, prestes a ser transmitido, ao vivo, pela MTB90, e estamos evoluindo, na vistoria técnica lá, com o Pipo Campagnola, e o Edu, e a turma da técnica, da MTB90, está direto, lá no lar, com o Cocuzi, avaliando, as melhores condições, da transmissão, é, pô pessoal, pô Renan Bender, quase cara, foi por pouco aí, a velocidade é tudo aqui, Ailton de Souza, quer ser sorteado aqui, Ailton, Lucélia Jardoli, MTB90 é show, pô galera, que demais, vocês curtem o nosso canal aqui, a gente faz com amor mesmo, para vocês, a gente pedala direto, a gente está sempre, todo mundo envolvido, com o canal, é da bike, então acho que isso, que é um grande, fator, diferencial, a gente curte muito, a tecnologia do esporte, a gente está sempre falando, com os pioneiros, do mountain bike no Brasil, e no mundo, Tinker Juárez, e a gente tem um VT, preparado, preparado, de uma pessoa histórica, do esporte, que é a Adriana Nascimento, que, para quem não sabe, em 1994, a Adriana ficou em quarto lugar, no campeonato mundial júnior, ou seja, ela quase subiu no pódio, e sim, se consagrou, como uma excelente atleta, e treinadora, vamos ver um trecho Tom? Obrigada, eu fico muito feliz, com a oportunidade, de vir aqui contar, um pouco da história, da minha história, e da história do mountain bike, porque o meu início no esporte, coincide mais ou menos, com o início da modalidade no Brasil, já faz bastante tempo, foi em 1991, que eu comecei, bem novinha, com 15 anos, e acho que o principal segredo, não, mas, o que mais me levou, a uma ascensão rápida, no mountain bike, foi o fato de eu morar, em Campos de Jordão, uma cidade que tinha, muita trilha, e a facilidade para treinar, e também, a falta de opção, ou você fica forte, ou você desencana da bicicleta, porque só tem subida, ou descida por lá. E aí, como é que foi essa sua classificatória, onde começou, como é que foi essa sua fase, para conquistar, essa vaga no Mundial? Eu já comecei, competindo, nas provas de elite, aqui no Brasil, nem tinha categoria, júnior, e eu, me lembro, que eu fiquei, em terceiro lugar, no primeiro campeonato, brasileiro, que eu disputei, e isso já me colocou, em condições, de ir para o campeonato, em 94, e foi a minha única, competição, na categoria, júnior, até então, eu tinha 18 anos, e esse Mundial, foi o que realmente, marcou, a minha carreira, ali foi muito especial, tanto pelo resultado, mas, por mostrar, que eu podia, ali despertou, não, é possível, eu posso ser uma atleta, forte, uma atleta, que vai representar, o Brasil, nas melhores competições. E conta para a gente, essa evolução, naquela época, você já tinha uma bike, pró, como é que era a sua, mountain bike, nesse Mundial? É interessante falar, né, do equipamento, a bike, top, pro, porque, eu usava a bike top, porque usava o modelo que tinha, né, a top era exatamente o que tinha, não tem nem como comparar, a evolução do esporte, vem também da tecnologia, que foi sendo empregada, nos equipamentos, né, as descobertas, tudo que se estudou, para chegar ao que tem hoje. Então, eu usava o que tinha de melhor, na época, o quadro de alumínio, que era super top, o mais leve, já tinha suspensão dianteira, a minha bicicleta, e, era simplesmente o melhor, agora, acessórios, era a coisa que faltava, então, eu corria com uma sapatilha, gigante, para o meu pé, tinha que usar jornal na ponta, duas palmilhas, o capacete não ajustava, de jeito nenhum, já passei por isso, além, assim, acabava atrapalhando, o capacete grande, né, que ficava na descida, aquele negócio, que ficava chacoalhando, para lá e para cá, então, questão de equipamento, a gente tinha uma bicicleta, boa, porém, os acessórios, não ajudavam muito, e, é muito bacana também isso, né, eu fui vendo tudo se desenvolver, e fico bem contente, com o que as pessoas dispõem, hoje. É verdade, e você admirava, como é que você via as outras competidoras, que nem Anne Caroline Chaucon, Alison Saidor, como que você via essas meninas, né, francesas, Anne Caroline Chaucon, aí, campeã mundial, diversas vezes, downhill, até pouco tempo atrás, ainda disputava provas, e ganhava ainda medalha de ouro, foi campeã olímpica do BMX, em Pequim, então, como é que você vê essas meninas, você tinha lá como ídolos, assim, ou eram competidoras mesmo, você chegava a disputar na trilha? Eram ídolos, a distância era bem grande, de ritmo, e tudo, elas andavam muito, e tinha uma admiração muito grande, só que, eu queria aprender com elas, então, eu ia atrás de aprendizado também. E, por falar em aprendizado, você fez um curso na UCI, na Suíça, de preparação, para dar treinamentos, depois que você voltou, do centro de treinamento da UCI, você evoluiu muito também, o seu pedal, como é que você, passou a utilizar isso, nos seus treinamentos, todo esse conhecimento? Eu fui já, na fase que eu era treinadora, já não era mais atleta profissional, fazer um curso de formação, para treinadores, e, essa formação, para treinar outras pessoas, me ajudou, porque eu quis colocar em prática, tudo que eu aprendi, e aí, foi o meu retorno, às competições, depois desse curso, e, eu tive um ano, de excelentes resultados, novamente. Adri, eu tenho aqui algumas fotos, que eu queria mostrar para você, e você, me falar, relembrar esses momentos, vamos ver a primeira foto, essa aqui, lembra dessa? Lembro, Copa Riboc, que, se eu não me engano, isso foi em São Roque, São Roque, e aqui, quem são suas adversárias? Olha quem está na sua roda aí. Olha, a minha melhor adversária, que foi, na verdade, a quem mais colaborou, com a minha carreira, porque, se eu não tivesse uma grande adversária, eu não ia evoluir, né? Então, a adversária, na verdade, era uma amiga, e a pessoa que mais me ajudava, no esporte, porque, sem ela, eu não iria atrás de crescimento. Nossa, muito bacana recordar isso. E também, assim, a gente tinha as adversárias, na competição, mas, éramos todas amigas. Eu fui madrinha de casamento, tanto da Gabi Morelli, quanto da Jaqueline Mourão. Que legal, é isso aí, bom ter a disputa, mais amizade. Tem mais fotos aqui, vamos lembrar de mais uma foto aqui, esse é um pódio, conta para a gente, desse pódio. Mais um campeonato brasileiro, agora eu não me lembro bem, onde foi essa prova em Caxambu. Caxambu, em Minas Gerais. A prova em Caxambu, que foi uma prova na lama, eu gostava muito, de provas na chuva, porque, em Campos do Jordão, chovia muito, no verão, e eu tinha, era obrigada a treinar na lama, então, quando chovia, eu falava, esse é um trunfo, né? Aqui, é possível que eu leve vantagem. E eu lembro que essa, essa corrida, foi uma bela briga mesmo, de verdade, com a Jaqueline Mourão, eu não lembro bem, a confusão que teve lá, mas, foi uma prova bem disputada. Agora, tem mais uma aqui, essa, um pouco mais recente também, lembra dessa equipe, dessa história? Equipe Amazonas, especialais Amazonas, era uma equipe, bem especial, se eu não me lembro bem, o Cláudio, do Rio de Janeiro, eu acredito que hoje, ele é da Federação Carioca, presidente, foi também, um dos grandes incentivadores, do esporte, começando com essa equipe, lá do Rio, que eram, um dos meninos muito bacanas, que eu acredito que ainda estão, envolvidos no esporte, o Albert, eu encontrei recentemente, na Brasil Ride, tinha o Dentinho, várias pessoas, Amarildo, Amarildo, que continua, eu sempre vejo ele, nas competições, incentivando também, as pessoas no Rio de Janeiro, essa, Dani Genovese, Daniela Genovese, minha grande parceira, também, de Brasil Ride, é isso aí pessoal, da MTB 90, voltamos aqui, direto do estúdio, da MTB 90, lendo mais alguns comentários, aqui, Maurício Rodrigo Fagundes, eu vi a Adriana, ser campeã, três vezes, correndo pela Calói, Thiago Freitas, entrou aqui, grande Thiago Freitas, atleta da Junior, despontando aí, nos campeonatos nacionais, inclusive, o nome dele está, num dos, dos possíveis representantes, do próximo Pro, nosso reality show, que vai ao ar, em agosto, agora, confirmado, essa parceria, com a Specialized, e a data, que era uma coisa, que a gente procurou bastante, a quatro mãos, vai ter a realização, do reality show, e também, logo mais, na sequência, o pessoal já está gravando aqui, o episódio 1 está pronto, já Tom? O episódio 1, do próximo Pro está pronto, o episódio 2, que é com os especialistas, selecionando, os 10 participantes, que vão ganhar uma vaga, são os 10, que vão concorrer a uma vaga, na equipe Specialized 2019, e aí, por diante, a gente vai seguir o procedimento do programa, que vai ter uma avaliação física, dos finalistas, vai ter testes de inglês, vai ter um teste de mídia, vai ter alguns workshops, bike fit, e uma análise, no laboratório, e também na pista, um contra-relógio, que a gente vai fazer, dentro de um evento, bacana, se possivelmente ao vivo também, então, tudo isso está sendo alinhado, Tiagão Freitas, força aí, cara, estamos acompanhando, seus resultados, muito bacana, e também aqui, Carol Oliveira, mandando aqui, um sorrisinho, para a MTV 90, Carol, que está sempre ligada, aí no Instagram, no canal, curtindo as coisas, Eduardo Góes, deu a sugestão, para a gente, falar com a Jaqueline Mourão, que também, curtiu um dia desses, um post nosso no Insta, então, a Jaqueline, está acompanhando o canal, e é muito bacana, aqui o Wilson Neves, próximo pró, será transmitido ao vivo, algumas coisas sim, até nas nossas lives, a hora que o programa entrar, a hora que realmente, ele estiver acontecendo, a transmissão ao vivo, ela vai acontecer, com o reality, só que a gente também, tem no próximo pró, a questão, da competição, desse dia final, ser ao vivo, também, na escolha do campeão, lembrando, que foi uma seletiva, feita com mais de 300 nomes, Pipo Campagnola, a equipe do MTB 90, entrou em contato, com os participantes, a gente trocou contratos, a gente trocou, termos de responsabilidade, exame médico, tem que ter segurança, para os participantes, e para o MTB 90, que está fazendo reality, que vai ser tudo, transcorrer, de acordo, com uma, certa segurança, entre todo mundo, e assim vai, o nosso projeto, próximo pró, Márcio Prado, assistindo a gente, que bom, vocês são show sempre, Eduardo Góes, é isso aí, meu, bom, pessoal, vou fazer um último sorteio, e a gente vai encerrar, hoje a live, e logo mais, vai entrar a entrevista, gravada do Cocuse, direto do lar, e a gente também, comentou aqui, que a gente está estudando, a possibilidade da transmissão, do brasileiro, e a viabilidade, dessa, dessa operação, confirmado, está a Copa Internacional, de São Paulo, está confirmado já, o Rogério, vai vir aqui, semana que vem, inclusive, o organizador, Shimano Fest, também a gente está, nos estudos, também vamos estar lá, então assim, o calendário está cheio, das transmissões, a gente está, tecnicamente, trabalhando a mil, para conseguir, trazer isso, para vocês, e evoluir o projeto, evoluir o canal, a gente tem essa interação, o estúdio está aqui, sempre aberto, para receber pessoas novas, entrevistas, e, e conhecedores do esporte, né, MTB 90, no fim, hoje, se você entrar lá no playlist, são mais de, 50 vídeos, com muito conteúdo, bacana, do passado do MTB, então eu vou lá, para um sorteio, se vocês estiverem dispostos, audiência sólida, aí, nessa quarta-feira, sorteio aqui, de mais um, mais uma camiseta, da MTB 90, com o apoio, da Specialize, então lá vai, pergunta fácil, dos anos 90, essa, todo mundo sabe responder, quem, essa resposta, está nas entrevistas, do MTB 90, porque um dos personagens dela, não levou, o título, que o Brasil, achava que ele ia levar, na época, em 1993, 1993, aconteceu o Campeonato Brasileiro, de Cross Country, em Campos de Jordão, São Paulo, terra da Adriana Nascimento, nela, teve uma surpresa, talvez a maior surpresa, de todos os tempos, porque o favorito, então não ganhou, e a pessoa que ganhou, havia sido o Campeão Brasileiro, de Downhill também, então a gente tinha, um daqueles caras, que conseguia andar, no Downhill Cross Country, muito bem, a ponto de ser, campeão brasileiro na Elite, qual é o nome, do Campeão Brasileiro, de Cross Country, Elite Masculina, 1993, MPB 93, Márcio Prado, aqui ó, um oi para a Adriana, turma do MTB 90, direto de Whistler, isso aí Marcião, Dimas Magalhães, Caio Guatele, não, Caio Guatele era júnior, olha o Gobato, já não está, ai, o Gobato levou, mais um, e o Ricardo Machado, levou também, Ricardo Machado, aqui, pai da Luana Machado, acertou também, mas o Gobato, que está ganhando tudo, aqui no sorteio, já ganhou o pôster do Tinker, ganhou o segundo pôster do Tinker, mas você não dá para levar, dois pôsters, né cara, e você vai levar a camiseta, parabéns, Miguel Giovannini, é o nome do atleta, campeão brasileiro, de mountain bike cross country, 1993, após o favorito, Márcio Raveli, o grande nome da época, que venceu todas as provas, até aquela prova, adoeceu com uma gripe, na véspera da prova, e chegou em terceiro, e assim, Miguel Giovannini, o Miguelito, levou esse título inédito, porque no fim, ele era campeão brasileiro de cross country, campeão brasileiro de downhill, ele era o John Tomek, brasileiro, em termos de títulos, e o Raveli, voltou a vencer na sequência, em 94, e em diante, fazendo aí, conquistando seus 10 títulos, de campeão brasileiro, na categoria elite, Raveli, que tem também entrevista, se você for lá no playlist, você vai ver, MTB 90 entrevista, Raveli, Leonardo R, falando que ia chutar o Raveli, não, chutar o Raveli, talvez com as dicas que eu dei, seria errado, porque ele era o favorito, né, o favorito não ganhou, o Raveli não ganhou, Paulinho Henrique, cadeira, será? Luciano, cadeira, Luciano Lancelotti, cadeira, não fazia cross country, cadeira, estava mais dedicado ao downhill, Ilson Neves, bom, então os vencedores foram, Ilson Neves ganhou a camiseta, Gobato ganhou a camiseta, Gobato ganhou o pôster, e o Júlio Barreto ganhou o pôster do Tinker, pô, tá boa, live conseguindo sortear bastante coisa, e logo mais a gente vai entrar com, a gente vai subir para vocês, vocês vão ver aí no YouTube, entrar a notificação, e também na sexta-feira, então, sexta-feira, o documentário do Absalão na íntegra, a gente vai colocar no final do dia, acho que umas seis da tarde, a gente põe, até o final do dia, a gente entra com um documentário de 15 minutos, do Julián Absalão, com vários profissionais, atletas profissionais, falando sobre a carreira dele, ele contando as histórias de quando ele era pequeno, e quando ele começou a pedalar, qual foi a influência dos pais e dos amigos, na carreira desse cara, que foi uma referência mundial do esporte, e hoje está com o MTB90, esse canal brasileiro do YouTube, que faz transmissões de mountain bike, ao vivo, e mountain bike cross country, outra aqui está a RockShox RS1, que perguntaram, esse amortecedor histórico aqui, com esse Kent Lever Shimano XT, foi uma versão antes de virar V-Break, ele ainda teve uma segunda versão, esse aqui é o mais abertinho, teve um que era mais fechado, e aí entrou os V-Breaks, e é um amortecedor a ar, o ajuste era feito com uma seringa, você colocava a sua calibragem, de acordo com o seu peso, e aqui, Paul Turner Designer, está escrito aqui, esse que foi o primeiro amortecedor do mountain bike, 1990, campeão mundial de downhill, com Greg Herbold, RockShox RS1, isso é uma lenda, da indústria, do segmento, certo Daniel Mendes? Daniel Mendes, acompanhando direto de Nova York, veio aqui o nosso grande Mendes, acompanhar a live, de hoje, e a gente vai se despedindo, galera, acompanha o canal, se inscreva no nosso canal, para você receber a notificação, obrigado quem acompanhou, essa tarde de quarta-feira, logo mais, mais transmissão ao vivo, e é isso aí, valeu, um abraço, um abraço Maurício Fagundes, um abraço, um abraço pessoal. e é isso aí, 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto